Música 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 Yeah, ok Calma, se não dá, 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 dá Tô ficando louco Vamos conversar um pouco Não quero virar o jogo Mas você exagerou Não sei se aquele cara bonito aceitou Não tô acreditando que você enviou Um como um correio perguntando onde eu tô Confia em mim E não dá, 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 dá Pedi a toa Tava comprando um tênis Pra te dar de presente, oh Yeah A sua timeline também tem soco Homem, 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 homem Que que cê tá falando de mim? E eu já vim no Face, no Face Você tá like em foto de Ace Cê pensa que eu não sei E vem agora com esse Sabia de Mô, 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 mô Se não tem cada flor, flá, 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 flá Se tu não me der, 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 der Se joia, não me pô, 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 pô Me vem com barra, blá, 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 blá Para de me rodar, blá, 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 blá Mô, 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 mô E aí E aí E aí